Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago. Bom, e como é de costume nas obras do Saramago, aqui nós teremos um daqueles cenários hipotéticos, um daqueles e-se que o autor cria. E no caso, e se todas as pessoas ficassem cegas de uma hora para outra? Quais seriam as consequências disso e por que se quer pensar sobre isso? Bom, tirando toda a questão óbvia de acessibilidade e as dificuldades que surgiriam com isso, para as coisas mais banais possíveis, como por exemplo, simplesmente se locomover sem esbarrar nas coisas e principalmente não se perder. Mas para mim, a principal crítica e reflexão aqui do autor com essa cegueira é exatamente que através dela nós conseguiríamos ver as pessoas como de fato elas são. Porque convenhamos, por vezes nós só fazemos algumas coisas porque achamos que possa ter alguém nos olhando. E eu sei que a gente gosta de se enxergar como um exemplo ali a ser seguido, mas eu tenho certeza que de vez em quando, nem que seja por uma coisa banal, você já quis tomar, por exemplo, o caminho mais rápido, uma opção mais fácil, mas não fez isso pelo medo de ser julgado. Mas e quando a visão sai de jogo? E quando fica mais difícil identificar alguém por ter feito algo? Será que nós ainda agiríamos de forma correta? Bom, a história não se passa em nenhuma cidade específica e nem os personagens têm nomes. Então eles são identificados por algumas características físicas ou pelas suas profissões, por exemplo. Tudo começa quando a primeira pessoa fica cega no trânsito e um pouco tempo depois ela vai procurar um médico, um oftalmologista. E logo de cara o médico já acha essa cegueira um pouco estranha porque é diferente de um breu total, uma escuridão total, essa pessoa diz ver tudo branco, como se fosse um mar de leite. Em poucas horas o médico também fica cego, então ele logo avisa os seus superiores e as autoridades de que eles podem estar no meio de uma epidemia de cegueira. E o governo, então, para tentar controlar esse surto, essa suposta epidemia, coloca todas essas pessoas em um manicômio desativado. E a esposa do médico, a nossa protagonista, ela mente, então, dizendo que está cega para poder acompanhar o seu marido. Mas por alguma razão ela não perde a visão e é através dos seus olhos, então, que nós vamos enxergar toda a degeneração da sociedade. Pela primeira vez, desde que aqui entrara, a mulher do médico sentiu-se como se estivesse por trás de um microscópio, ao observar o comportamento de uns seres que não podiam nem sequer suspeitar da sua presença. E isto pareceu-lhe subitamente indigno, obsceno. Bom, e depois de um tempo nesse manicômio chegam novos grupos e como os militares do lado de fora, que fornecem a comida, como eles não se envolvem nas intrigas ali entre os grupos, acaba ocorrendo uma revolta para definir quem teria o controle da comida e quem poderia determinar de que forma essa comida deveria ser dividida entre os grupos. E como já dá para notar, aqui nessa história as coisas vão de mal a pior. Então de início, esse grupo dos opressores, ele vai começar então a pedir por dinheiro e por bens valiosos em troca de comida. E quando isso não é mais uma opção, eles passam a pedir que os demais grupos mandem as suas mulheres para que eles possam usá-las. Pois é, você precisa ter estômago, sabe? Para fazer essa leitura. E eu acho que por mais que seja uma ficção, a forma como nós reagimos a essas cenas, que são muitas vezes brutais, já diz muito sobre nós mesmos, sabe? Eu acho que essa foi a forma do autor jogar de volta para nós esse e-si, para que nós pudéssemos refletir de fato sobre quem nós somos de verdade. Bom, existe o filme de 2008, dirigido pelo Fernando Meirelles e estrelado pela incrível Julianne Moore, que é extremamente fiel ao livro. Tanto que pra mim, né, que assistir ao filme antes de fazer a leitura foi muito difícil desassociar, né, as imagens ali, as lembranças que eu tinha do filme com as cenas, né, que eu estava lendo. Porque o filme é de fato muito fiel ao livro. Inclusive tem até um vídeo, né, do Saramago chegando a chorar ao assistir o filme pela primeira vez ali ao lado do diretor, mostrando o quanto ele também gostou da obra. Mas é aquilo, né, tanto o livro quanto o filme, eles são um baita de um soco no estômago. Então não são obras que eu recomendaria para qualquer pessoa. Mas caso você esteja preparado, né, para encarar, eu recomendo demais tanto o livro quanto o filme. E tem diversas outras coisas, né, que eu poderia falar, mas daí eu já teria que entrar em spoilers. Então quem sabe em um próximo vídeo. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vem. Cegos que vendo, não vem. Fica aqui então a minha resenha e recomendação para essa que é uma das minhas leituras para 2024. Ensaios sobre a cegueira de José Saramago. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para a gente se ver nos próximos vídeos aqui no canal. Até lá.